Tudo certo por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no canal PlayAndroid para mais uma edição do Top 5 Melhores Aplicativos para o Teu Smartphone Android. Pessoal, já vamos começar aqui com o aplicativo de número 1. É, olha só, até saiu a pulseira aqui. Pessoal, antes de mais nada, antes de falar desse aplicativo para vocês, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, conto contigo? Então já era. Pessoal, olha só como que está aqui as bordas do meu celular. Olha só esse LED que está correndo aí na borda do meu celular. Toda vez que chega uma notificação, uma mensagem aqui, por exemplo, do WhatsApp, ou qualquer notificação, esse LED de neon vai iluminar a borda do meu smartphone aqui, dando essa visualização maravilhosa. Todo mundo vai perguntar para você, meu, que celular que é esse? Que marca de celular que é esse que faz isso? Pessoal, é esse aplicativo aí que faz isso, olha só. Always On Edge Music Lightning. Ele é fantástico, pessoal. Você pode escolher aqui em Lines as bordas que você quiser. Essas que têm estrelinhas são pagas, mas as que não têm estrelinhas ali, como vocês estão vendo, são as bordas grátis que você pode utilizar, que inclusive a que eu estou utilizando aqui é essa. Beleza? Para você ativar essa borda, você vem aqui em Apply Edge, tá? Clica ali, ele vai ativar essa borda para você. Depois você vem em Settings aqui embaixo e você vai aqui em Add Lighting. Clicando ali, você vem aqui em Add Notifications, tá? Ele vai abrir aqui e vai pedir uma permissão para você. permite as notificações ali para ele estar acendendo ali o LED quando chegar as notificações. Feito isso, brothers, todas as notificações que você receber no seu smartphone vai acender esse lindo LED de Neon. Bacana. Vamos para o próximo. Trago agora para você um aplicativo de categoria, um aplicativo de primeira linha. Ele é o Adobe Express. Esse aplicativo aí, ele existe muitas, mas muitas funções, porque se fosse eu me parar para falar sobre as funções desse aplicativo, ele ia ficar até amanhã aqui. Porém, eu escolhi uma função aqui bem legal para mostrar para vocês que usa inteligência artificial, que é capaz de criar um personagem para a sua voz. É, criar um personagem para a minha voz ou para uma voz que você tem gravado em teu smartphone. Essa opção aqui, ações rápidas sugeridas, você vem aqui em animar a partir de um áudio, clica ali e você vai receber aqui vários personagens. Olha só, são vários, vários personagens aqui para estar animando a sua fala. Você vai gravar um áudio, o áudio que você criou, gravou ou que você buscou lá na sua galeria, desta forma aí. Oi, eu fui criado por inteligência artificial e estou aqui hoje para ajudar o Márcio neste vídeo. Show, muito obrigado, muito obrigado. É isso aí pessoal, personaginho ali, bacana. Cria também aí no teu celular, vai ficar louco. Às vezes a gente vê tanto aplicativo de inteligência artificial, aqueles aplicativos que tem lá na Play Store que mudam o rosto da gente, colocam o rosto da gente, transformam na verdade o rosto da gente em outros personagens, em outros rostos, troca de rostos ali. Mas quando você vai ver o aplicativo, o aplicativo é pago e você fica de cara, poxa mano, fiquei tão legal naquela foto usando inteligência artificial, mas tem que pagar. Pessoal, olha só um aplicativo que faz tudo isso de graça, é o Face Swap Magic. Esse aplicativo aí, ele faz tudo de graça e tem várias opções aqui para você estar utilizando inteligência artificial para mudar o seu rosto, exatamente. Várias categorias em alta, tem vídeos também no qual você pode estar transformando o seu rosto pessoal, usando estética, histórias em quadrinhos, você pode transformar, usar qualquer um dessas opções aqui de troca de rosto, de Face, né? Que você não vai pagar nada por ela. Por exemplo, se caso aparecer alguma propaganda de compra do aplicativo, você clica em fechar, no xizinho. É, pronto brother, aí ó, você já pode salvar as suas imagens aí. Use e abuse desse aplicativo que usa inteligência artificial para mudar o seu rosto e deixar a sua foto muito mais elegante, muito mais atraente. É, isso mesmo. Pessoal, trago agora aqui um aplicativo, editor de fotos também, hoje temos bastante editor de fotos aqui. É o Airbrush, pessoal, esse aplicativo é um aplicativo que eu usei por muito, muito tempo aqui no meu smartphone e ainda continuo utilizando, né? Um aplicativo que você pode modificar as suas fotos, tá? Você pode moldar o seu rosto, você pode colocar mais bochecha, se você tem pouca bochecha. Você consegue modificar a foto visualmente ali da sua face com esse aplicativo aqui que é fantástico. Suavizar pele. Mano, quantas pessoas não procuram aplicativos hoje para suavizar pele? E acham aplicativos, mas os aplicativos são muitas das vezes falhos. Esse aplicativo aqui tem um suavizador de pele muito bom. Também você pode utilizar filtros, vários filtros também. E para as mulheres que gostam de maquiagem, ah, não poderiam faltar os filtros de maquiagem aqui, que são vários que você pode utilizar aqui. Olha só as categorias aqui em cima e abaixo você tem ali os filtros, pessoal. Legal. Chegamos ao último aplicativo, ou melhor, eu não trouxe aplicativo aqui dessa vez para ser o último, pessoal. Trouxe um joguinho para você. É, um joguinho para você que gosta de jogar jogos de corrida no teu smartphone. Se liga nesse joguinho aqui, Halley One, jogo de corrida. Grátis na Play Store. Olha só esse jogo maravilhoso aí, pessoal. É um jogo que me chamou bastante atenção. Eu gosto muito de jogar jogos de corrida, principalmente de carros, né? Esse aqui é um jogaço, cara. Belos gráficos. Você vai ter uma jogabilidade bem fluida. Ele tem um ótimo desempenho em celulares mais fracos. Então, não precisa ter um celular mais forte para você jogar esse jogo aí. E ele tem uma variedade gigantesca de carros, pistas para você estar utilizando ali. Uma coisa que deixou desejado o jogo, eu vou falar também, não é só coisas positivas. O que eu não gostei um pouquinho desse jogo foi o controle dele ali na telinha, tá, pessoal? Acho que falta uma automação ali para o freio, para a aceleração ali do controle. Nas curvas ali você vai ter um pouquinho de dificuldade no início, quando você está utilizando esse controle para você fazer as curvas. Mas, claro, com o treinamento, com o passar das horas que você vai jogando ali, você vai pegando o jeito do controle. Não é um controle que você vai se acostumar de primeira. Você precisa jogar uma, duas, três vezes ali para você conseguir se adaptar a esse controle aí. O jogo é fantástico, como eu disse para vocês, e viciante. Exatamente. Bacana, eu vou ficando por aqui. Espero, é claro, que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha aí para a gente, brothers. E seja feliz, é claro, amanhã tem vídeo aqui que trago para vocês, sabadão. E, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e até amanhã, então. Espero você aqui no canal PlayAndroid às 19 horas. Valeu! Bacana os aplicativos de hoje, né? Gostou? Bacana os aplicativos de hoje, né?